Se sozinhas elas chegam onde querem, juntas elas vão mais longe. Essas mulheres formam uma rede de proteção e de informação. É o Grupo Piracema. Desde 2009, gestantes, mulheres que querem engravidar ou que já tiveram um bebê, se unem em busca de tirar dúvidas e amenizar anseios em comum. É saber que um problema pode ser o mesmo para várias delas, como também a solução. E assim elas se empoderam. Bruna conheceu a Dola Jerusa quando estava grávida. Bruna pôde ver o horizonte que a esperava de uma maneira mais aberta, tanto em relação ao parto, quanto ao bebê e a todo aquele fantástico mundo novo. Foi entender que nem todas as opiniões são válidas, nem todas as receitas são necessárias ou corretas, que é preciso saber dizer não e até que um novo corpo estava surgindo. Uma nova bagagem que fez a Bruna ser ela mesma, com mais coragem e ser simplesmente a mãe do Benjamim. Dentro do grupo, o que aprendi muito com as pessoas que eu conheci no grupo também é não julgar. Não julgar mais. Eu também era uma pessoa que julgava muito antes. E assim, isso faz parte da sociedade, de uma cultura que a sociedade é imposto para a gente, que é julgar outra pessoa, julgar a mulher. A luta já é bastante antiga, mas uma das principais conquistas é bem recente. A Casa Piracema. Aqui nesse local, as mulheres se reúnem, fazem cursos, trocam informações e principalmente se apoiam em um dos momentos mais sensíveis da vida da mulher. Além dos esclarecimentos das doulas, a casa reúne outras áreas que trazem mais tranquilidade, seja com a aromaterapia, com massagens para quem está esperando o bebê ou até os cursos que abordam as questões jurídicas. Foi assim que a Cissa conheceu o grupo e agora, como gestante, encontra apoio e também orienta as participantes. Como eu trabalho advogando em situações de violência obstétrica, e é um assunto totalmente novo na parte jurídica, e aí a gente vai trocando informações, porque eu agora estou grávida, mas não tenho filhos, não tenho noção nenhuma de fisiologia de parto, então elas vão me mostrando essa parte e eu vou encaminhando as situações jurídicas. E se essa união faz a diferença? Quando a mulher consegue se respeitar e consegue seguir o caminho que veio para ela, ela com certeza se transforma. Ela nunca mais vai ser a mesma mulher que ela era. E a gente acompanha isso com muita alegria, de ver que realmente todas elas, todas as que eu tive contato, não são mais as mesmas mulheres que eu conheci antes. E cada mulher busca em suas diferenças a razão para encontrar as suas iguais. Um grupo criado recentemente ganhou o nome de coletivo Antonieta de Barros. Uma homenagem à primeira mulher deputada do estado de Santa Catarina e a primeira deputada estadual negra do Brasil. Mas não se trata de serem mulheres e negras. É também a busca pelo respeito. As dores que a gente sofre, hoje está sendo compartilhado e amenizado nesse coletivo. Eu sempre falo, todo esse tempo de vida aqui no Sul, agora que eu tenho amigas negras, então está sendo uma experiência nova também. E ao mesmo tempo que eu estou dando ajuda, eu estou recebendo ajuda também. O grupo é o primeiro a reunir mulheres negras no Vale do Itajaí. Foi aqui que muitas delas encontraram a sinergia que procuravam. Aqui em Blumenau, encontrar essas mulheres e me sentir com elas, foi incrível. Acho que contribuiu para mim como pessoa, como mulher negra, como mulher afrodescendente, como brasileira. O motivo que levou a Mara a fazer terapia, hoje é encarado com mais leveza. Estava me sentindo vazia, que faltava alguma coisa. Ela disse, eu acho que você está precisando se sentir acolhida. E me pôs em contato com as meninas do grupo. O grupo é recente. Foi criado em novembro do ano passado. Mas nessa curta caminhada, já tem feito a diferença na vida de muitas mulheres, que são iguais diante dessa sociedade. Vem de uma geração, onde as mulheres se veiam como rivais, não se apoiavam. Muitas vezes a gente acreditava que não podia confiar nas mulheres, com exceção aquelas que estavam próximas a nós. Até as que estavam próximas a nós. A gente vem de uma tradição ruim, de acreditar que não podemos confiar nas nossas iguais. As mulheres se unindo é muito mais forte. Acho que o grupo vem para isso, para trazer essa vontade, essa essência que já está dentro da gente, de ajudar as outras pessoas, e as mulheres, e acolher, e se unir. E a gente não é concorrência, a gente é a revolução. Ajudando mulher é importante, fundamental. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava me sentindo muito sozinha. E a partir do momento que eu encontrei outras mulheres, eu me senti fortalecida. Então, a partir do momento que uma ajuda a outra, cresce força, cresce respeito, cresce iniciativas lindas. www. 여덟.com잣ari – Sistema de Estados Unidos Puro e na risco de ainda ter investimento. eu me senti fortalecida.